Dom Casmurro, Machado de Assis, Assembleia no Enem, Instituto Educacional Eureka, professor Marlos com vocês, ô sintonia boa. A obra, Dom Casmurro, traz a figura de Escobar. Quem foi Escobar? Amigo de seminário de Bentinho, de Bento Santiago. Escobar espalhafatoso, Escobar era uma figura extrovertida, há de se casar com uma moça chamada Sancha, uma espécie de fiel escudeira, há de ter uma filha e, para homenagear Capitu, dá o nome de Capitolina à sua filha. Mas será que ele, Escobar, traiu mesmo Bentinho e teve algum momento amoroso com Capitu? A resposta é não sabemos. A resposta é não sabemos. Estragaria a obra, o conjunto da obra, se você dissesse sim ou se dissesse não. Ao contrário, nós não sabemos. Mas na ironia machadiana, pode ter acontecido sim, para você pensar.